Agora, o Zan conversou com um médico oftalmologista sobre como o diabetes afeta a visão. Por que é tão importante acompanhar as suas taxas? Vamos ver com o Zan, por favor. O diabetes atinge 422 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, 14 milhões de pessoas sofrem com a doença. Uma doença que exige muitos cuidados, um deles é com a visão. Para saber como afeta a visão, o diabetes, eu converso com o médico oftalmologista Lucas Colodete. Como é que afeta a visão, o diabetes? A pergunta mais genérica mesmo. Primeiramente, Zan, obrigado pelo convite, pela oportunidade de esclarecer as dúvidas do pessoal que acompanha a gente. A diabetes é uma doença que afeta o olho de duas maneiras diferentes. Existem os casos em que o paciente está com a hiperglicemia, que a glicemia está muito aumentada, que gera um acúmulo de líquido no corpo e esse acúmulo de líquido gera uma miopização. Ou seja, gera um grau de miopia em decorrência desse acúmulo de líquido causado pelo acúmulo de açúcar no sangue do paciente. E outra coisa que pode acontecer, nos casos mais crônicos, em que o paciente tem um descontrole glicêmico já há algum tempo, são lesão dos vasos do fundo do olho. A diabetes é uma doença que ataca em geral vasos, tanto que ela tem uma tendência maior de afetar os pequenos vasos do nosso corpo. Quais são as regiões que estão mais suscetíveis? As regiões priminhas, as extremidades do corpo, os olhos, os rins, entendeu? Doutor Lucas, pela sua experiência, pelos clientes que o senhor atende no seu consultório, qual é o tipo de problema em relação a diabetes e a visão que o senhor mais tem? Hoje eu sou especialista em retina e vitro, né? Catarata, cirurgia refrativa, trauma ocular, retina e vitro, né? Mas a especialidade que eu me dediquei mais tempo é de fato retina e vitro, que a gente cuida nos casos de retinopatia diabética, que é a doença vascular do fundo do olho, que são a destruição ou a lesão da microcirculação do fundo do olho. A gente vê isso. Pelos casos que o senhor atende, o que é que o senhor pode dar de conselho para o nosso telespectador em relação a diabetes? Perfeito. Em relação a retinopatia diabética, que é essa lesão que eu acho que são os quadros mais importantes, e que eu sempre gosto de deixar bem claro para o paciente, que o oftalmologista, ali na consulta, com os tratamentos que ele está propondo, ele não está tratando a doença do paciente. Quando você faz os tratamentos oftalmológicos, ele não deixa de ser diabético. Então, o essencial para se iniciar uma boa conduta, um bom tratamento para esses pacientes é que ele passe com o endocrinologista e que ele se adeque à dieta, ao tratamento que é proposto. Cuidando do quadro sistêmico, fica muito mais fácil para a gente cuidar da parte oftalmológica. Doutor Lucas, a gente sempre vê os médicos falando para as pessoas cuidarem da alimentação e ter atividade física. E assim, muita gente não tem esse hábito de ter uma alimentação, procurar ter uma alimentação mais saudável, ou então fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada. Isso afeta, que afeta na saúde das pessoas, isso a gente sabe. Mas isso pode evitar, por exemplo, uma cegueira, por conta do cliente, da pessoa ter uma diabetes e depois passar a perder a visão. Que mensagem o senhor daria para o nosso telespectador? O que ocorre é o seguinte, mesmo nos quadros que são descontrolados, hoje a gente ainda tem muita alternativa. Hoje a gente tem tratamentos eficientes, a laser, hoje tem medicações para o fundo do olho. Hoje, mesmo nos casos mais graves, a gente tem cirurgias modernas, minimamente invasivas, em que, na grande maioria dos casos, a gente consegue reestabelecer a visão em alguns quadros, ou então protelar o máximo possível esses quadros. Mas é claro que o paciente que se alimenta melhor, é claro que o paciente que cuida bem da diabetes com a medicação, é claro que o paciente que pratica atividade física, ele é um paciente muito mais fácil de você tratar do que aquele paciente descompensado e que já desistiu. Que mensagem, para finalizar aqui a nossa conversa, o senhor daria para as pessoas em relação a esse assunto, diabetes e visão? Eu acho que o principal é a gente conseguir identificar a doença nos estágios iniciais. Então, a dica que fica, né, que isso aí já é protocolo nosso e que a gente orienta grande parte dos pacientes. Os diabetes gestacional. Noizinha foi, ficou grávida, descobriu que está com diabetes, que é muito frequente. No primeiro trimestre da gestação, precisa fazer um exame de fundo de olho. Nos pacientes que identificaram diabetes até 30 anos de idade, a partir de 3 anos da doença, existe a necessidade de já fazer o fundo do olho. E nos pacientes que identificaram a diabetes após os 30 anos, no momento em que se identifica diabetes, a gente já deve fazer esse exame do fundo do olho. Doutor Lucas Colodete, muito obrigado pelas informações. Certeza que nosso telespectador gostou das informações e quem já tem diabetes com certeza vai ter esse cuidado. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Fique à disposição. Voltamos e o Zan, como sempre, dando essas informações maravilhosas. Nós tivemos essa semana, como a gente bem falou, pontuando sobre diabetes. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande com a prevenção. A prevenção não só dessa doença, como de outras, mas essa, principalmente, é uma doença que vem aumentando o índice de diabéticos em todas as faixas etárias.